Chega, Gabriel, aqui. Vem aqui. Bota os carrinhos aqui. Ó, Gabriel, brinca com o carrinho. Levanta do chão. E mãe? Ih, mamãezinha. Daniel, olha aqui, Dada, ó. Eita! Aqui, ó. Aqui. Daniel, ó. Daniel. Olha aqui, Dandão, ó. Ó. Ó, Daniel. Que manhinha, ó. Vai pra onde? Pra onde é que você vai, hein?